Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim O rei da glória, o rei dos reis Jesus Com sua voz, a glória dela em sua presença Não há palavras, o rei da glória, o rei dos reis Jesus Maravilhosa graça, é o infinito amor Tomou o meu lugar, levou a minha cruz Sua vida entregou para me fazer viver Pra sempre eu canto do que fizeste a mim Digno é o poder de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno é o rei que a morte venceu Digno é o poder de Deus Digno é o poder de Deus Digno é o poder de Deus Digno é o rei que a morte venceu Sua vida entregou para me fazer livre Tá sempre o canto do que fizeste a mim